Lote número 105 na tela, Paulo, ah, perdão, é Voyage, Voyage 17, 18 em leilão, 29.500 A oferta, quem dá mais, 29.500 eu tenho, Voyage 17, 18 em leilão, 30 mil reais a oferta, quem dá mais, 30, 30, 30 mil reais eu tenho, há uma oferta por enquanto, não mais, 30 mil reais eu tenho, 500, 30 mil e 500 eu tenho de oferta, quem dá mais, 30 mil e 500 eu tenho, há uma oferta por enquanto, não mais, 30 mil e 500 eu tenho, se não mais eu vou vender, Dou-lhe uma, 30 mil e 500 eu tenho de oferta, dou-lhe uma, 30 mil e 500 eu tenho de oferta, dou-lhe uma, 30 mil e 500 eu tenho de oferta, dou-lhe uma, 33 mil reais eu tenho de oferta, dou-lhe uma, 33 mil reais eu tenho de oferta, e se clica em ando, 33 mil e 500 eu tenho e vou vender, dou-lhe uma, 33 mil e 500 eu tenho de oferta, e se não mais eu vou vender, Dole duas e trinta e quatro mil reais eu tenho de oferta E se não mais eu vou vender dole uma Trinta e quatro mil reais eu tenho de oferta E se não mais eu vou vender Dole duas e trinta e quatro mil reais E se não mais E cinco Trinta e cinco mil reais eu tenho A maior oferta por enquanto dole uma Trinta e cinco mil e quinhentos eu tenho Vou vender dole uma Trinta e cinco mil e quinhentos eu tenho de oferta E se não mais eu vou vender Dole duas e trinta e cinco mil e quinhentos reais É venda Lote número Cento e setenta e cinco Fiorino Um ponto quatro flex Catorze, catorze Empregão, tá na passarela Trinta e quatro mil reais É o Garcia, me a oito da Naraquara Trinta e quatro mil reais eu tenho na Fiorino Olha a borracha Trinta e quatro mil reais eu tenho por enquanto Trinta e quatro e quinhentos Trinta e quatro e quinhentos é do Rio de Janeiro Trinta e quatro e quinhentos é do Caguiar E cinco agora do Fabiano Trinta e cinco mil reais eu tenho por enquanto Trinta e cinco É o lote cento e setenta e cinco Fiorino Um ponto quatro flex Catorze, catorze Trinta e seis e quinhentos a oferta Trinta e seis e quinhentos eu tenho trinta e sete Trinta e sete mil reais é do Rio de Janeiro Trinta e sete Tá bonita Fiorino Trinta e sete mil reais a oferta por enquanto Trinta e setenta e sete E quem dá mais? Cento e setenta e cinco é o lote 1.4 Flex Fiorino, 14, 14, 37 mil reais, eu tenho por enquanto, 37, do Lima, que ainda mais, 37 mil reais e 500, do Lima, 37, 500, a oferta por enquanto, 37, 500, 37 mil e 500, eu tenho, 37, 500, eu tenho mesmo, e 8, 38 mil reais, eu tenho por enquanto, 38, 38 mil reais, a oferta por enquanto, 38, e autorizou o vendo, 38, eu vou vender, com IPVA pago, do Lima, 38 mil reais, a oferta por enquanto, 38, eu tenho, e se não mais, eu vou vender, 12, e 38 mil reais, a maior oferta, vendido, número 181 Ford K, 1.01617, leilão, está na tela, 21 mil e 500, eu tenho, a oferta por enquanto, quem dá mais, 21 mil e 500, 22 mil, 22, eu tenho de oferta por enquanto, 23 e 500, 24 e 500, eu tenho, 24, 25 mil, 25, eu tenho, ainda mais, 25, 25, eu tenho, é a maior oferta por enquanto, Ford KC 1.0, Rete, 16, 17, leilão, 25 mil e 500, eu tenho, é a maior oferta por enquanto, não mais, 25 mil e 500, eu tenho de oferta, e 6 agora, 26, eu tenho, a maior oferta por enquanto, 26, eu tenho, a maior oferta, não mais, 26 mil reais, eu tenho, e se não mais, eu vou vender, dou-lhe uma, 26 e 500, eu tenho, vou vender, dou-lhe uma, 26 e 500, eu tenho de oferta por enquanto, e se não mais, eu vou vender, dou-lhe duas, e 27 mil reais, eu tenho, vou vender, dou-lhe uma, 27 mil reais, eu tenho de oferta por enquanto, e se não mais, eu vou vender, dou-lhe duas, E vinte e sete mil reais É venda O lote cento e oitenta e seis Cento e oitenta e sete Vamos retirar É brincadeira Lote número cento e oitenta e oito Export automático 2.0123 Vinte e seis eu tenho de oferta Vinte e sete eu tenho Quem dá mais? Vinte e oito mil reais Vinte e nove e trinta mil Trinta mil reais eu tenho de oferta Quem dá mais que trinta mil Trinta mil e quinhentos eu tenho Trinta e dois mil Trinta e dois eu tenho de oferta por enquanto Quem dá mais? Trinta e dois eu tenho Trinta e três mil reais A oferta por enquanto Não mais Trinta e três mil reais eu tenho A oferta por enquanto Export automática 2.0123 Leilão Trinta e cinco mil reais A oferta Trinta e cinco eu tenho A maior oferta por enquanto E quinhentos Trinta e cinco mil e quinhentos eu tenho A maior oferta por enquanto Não mais Trinta e cinco mil e quinhentos eu tenho E se não mais eu vou vender Dole uma Trinta e cinco mil e quinhentos eu tenho É a maior oferta Trinta e seis e quinhentos eu tenho E vou vender Dole uma Trinta e seis e quinhentos eu tenho de oferta E se não mais eu vou vender Trinta e sete eu tenho e vou vender Dole uma Trinta e sete mil reais eu tenho de oferta E se não mais eu vou vender Dole duas e quinhentos Trinta e sete e quinhentos Trinta e oito e quinhentos eu tenho E se não mais eu vou vender Dole uma Trinta e oito e quinhentos eu tenho de oferta E se não mais eu vou vender Trinta e nove mil Trinta e nove eu tenho de oferta por enquanto E se não mais eu vou vender Dole uma Trinta e nove mil reais eu tenho de oferta E se não mais eu vou vender Dole duas e 39.500 eu tenho de oferta e se não mais eu vou vender dê-lhe uma 39.500 40.000 40.000 reais eu tenho de oferta e se não mais eu vou vender dê-lhe uma 40.000 reais eu tenho de oferta por enquanto e se não mais eu vou vender dê-lhe duas e 40.000 reais é venda lote 191 na tela E na passarela Passarela de geração 2, 14, 14 Eu tenho uma oferta de 22 mil reais Eu tenho 22 de oferta 22 e 500 eu tenho 22 e 500 a maior oferta por enquanto E quem dá mais? 23 e 500 23 e 500 eu tenho 23 e 500 a oferta por enquanto É o lote 191 Space Fox Trend Geração 2, 14, 14 26 e 500 eu tenho 26 e 500 é de maior 26 e 500 eu tenho de oferta por enquanto 27 mil É o Tony Bahia mandando oferta 27 mil reais eu tenho por enquanto 27, 27 mil reais a oferta E quem dá mais? 27 mil reais a maior oferta por enquanto 191 ao lote Space Fox Trend 14, 14 27 mil reais eu tenho por enquanto 27, 27 mil reais eu tenho Ninguém mais? 27 mil reais a maior oferta por enquanto Tá esticadinha Tem só uma amassadinha no paralama aqui do lado esquerdo que eu vi 27 mil reais eu tenho por enquanto 27, 27 mil reais eu tenho E vou acolher como lance condicional Tony Bahia 27 mil reais eu tenho E 500 agora do Noxal de Ribeirão Preto 27, 27 mil reais eu tenho por enquanto Do Luma 28 mil reais eu tenho 28 é do Tony 28 mil reais eu tenho por enquanto E 500 28 e 500 é oferta por enquanto 28 e 500 29 mil 29 mil reais eu tenho por enquanto 29 29 mil reais é condicional Do Luma E 500 29 e 500 eu tenho condicional Do Luma 29 e 500 eu tenho por enquanto 29 e 500 Cadê o Tony Bahia 30 mil 30, 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 30 mil eu tenho E autorizou eu vendo 30 mil reais eu vou vender Do Luma Noxal 30 mil reais eu tenho do Tony 30, 30 mil reais eu vou vender Do Luma E 30 mil reais a maior oferta 30 mil Vendido 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 Obrigado.